Vamos conversar aqui com o jogador Márcio Panelada, velho conhecido da galera. Márcio, como é que você viu esse primeiro tempo? A etapa inicial aí, um pouco meio desastrosa, vocês perdendo pelo placar de 2x0 para a equipe do Vasquim. Nós entramos meio apagados, Galvão, o time deles eu acho que entraram com 100%, né? Mas nós estamos conversando ali no intervalo ali. Acho que nós vêm com outro pensamento, com o pensamento de virar o jogo, porque isso aqui é mata, nem mata, mata. Ele vai pra casa. E depois, quem ganha esse jogo aqui, vai enfrentar um grande adversário, que é o Posto Mack, né? Que tem aqueles meninos que jogam muito. Mas nós vamos com tudo pra cima do Vasquim no segundo tempo. É tudo ou nada, eu acho que nós vamos ganhar. Valeu, Márcio. Esse é o Bota Galvão, levando mais informação pro Rolstilho do Sporting. Informou o Otcas, nova visão.